Olá a todos, essa é a nossa oitava aula de francês e hoje, hoje, a gente vai aprender a escrever uma carta postal. E ao contrário do que alguns podem pensar, carta não é carta, carta é cartão postal. Carta seria letra. Então, hoje, a gente vai aprender a escrever uma carta postal. Vamos lá? Chia mamãe, eu estou hoje em frente à pirâmide. É extraordinário, mas ele faz muito calor em esse país, 36 degrés. Demão, eu vou fazer o shopping em um souco. Eu te telefone à meu retorno. Beijo, Ani. À Madame Pascale, 105 rue de teatro, em 35.000 Rennes, França. Então, o que a gente percebe aqui, primeiro? Primeiro de tudo, chê mamãe, é a salutation. Eu estou hoje em frente à pirâmide. É extraordinário, exclamação. Mas, ele faz muito calor em esse país, 36 degrés. Para quem vive no Brasil, 36 graus nem é tão quente assim. Então, graus, Celsius, a gente fala degrés. 36 degrés. Demão, eu vou fazer o shopping. E como é que ela termina? Beijo, Ani. A gente também poderia terminar com a bientô. Au revoir, a demã. Vamos continuar. Deuxième carte. Salut les filles! Imaginez l'avenue la plus chère du monde. Imaginez les restaurants. Todes as cuisines du monde. Imaginez l'architecture. J'adore cette ville. J'adore cette ville. Je marche beaucoup. Je visite les musées. Je me promets dans les centrales parques. Tout à l'heure, je visite Chinatown. A bientôt, au bureau. Avec des photos. Bisous, Caterie. E ela envia de onde? Ela envia para? Thelsen, Informatique, Serviço. Ela envia para a França. Mas ela está onde? Central Park. Alors, salut les filles. Novamente, salutations. A gente sempre começa com uma salutations. Saudando a pessoa para a qual a gente está escrevendo. Imaginez l'avenue la plus chique du monde. Imaginez les restaurants, toutes as cuisines du monde. Imaginez l'architecture, l'architecture. J'adore cette ville. Je marche beaucoup. Je visite les musées. Je me promène dans les centrales parques. Tout à l'heure, je visite Chinatown. Chinatown, o bairro asiático, né? A bientôt, au bureau. Avec les photos. Bisous, Caterine. Então, como a gente pode ver, agora ela se despediu como? Com a bientôt, poderia ser à tout à l'heure, au revoir, bisous. Ah, e ela envia também bisous, beijinhos, Caterine. Então, vamos compreender o que ela disse aqui. Imaginez l'avenue plus chique du monde. Imaginez a avenida mais chique du monde. Imaginez les restaurants, toutes les cuisines du monde. Imaginez os restaurantes com todas as culinárias du monde. L'architecture, l'architecture. J'adore cette ville. Eu adoro essa cidade. Je marche beaucoup, je visite les musées. Eu caminho bastante, eu visito os museus. Je me promène, je me promène. O que que seria isso? Faire une promenade. Fazer uma caminhada. Eu caminho no central parque. Para quem já assistiu as aulas anteriores, o que que é mesmo bureau? É o escritório. Então, até breve no escritório. Em breve estarei no escritório com fotos da viagem. E vamos ler a próxima carta. Cher Max, deuxième ville dans cet immense pays. Hier, l'Amazonie. Aujourd'hui, une magnifique plage. C'est un pays... Cher Max, deuxième ville dans cet immense pays. Hier, l'Amazonie. Aujourd'hui, une magnifique plage. C'est un pays de contraste. Il fait beau. Le carnaval commence demain. Quatre jours de samba non-stop. Je t'embrasse Monique. Então, a Monique fala com Cher Max. Cher é querido. Então, ela está falando provavelmente com alguém que é muito próximo a ela. Deuxième ville dans cet immense pays. Então, deuxième, segunda cidade nesse imenso país. Hier, ontem. Hier, l'Amazonie. Ontem, ela estava na Amazônia. Aujourd'hui. Que que é aujourd'hui que a gente já aprendeu? Hier, ontem. Aujourd'hui. Hoje. Une magnifique plage. Plage, praia. Ela está numa magnífica praia em algum lugar. C'est un pays de contraste. C'est un pays de contraste. Il fait beau. Il fait beau é a expressão para fazer um tempo muito bom. Para fazer um sol. Le carnaval commence demain. Então, a gente já viu. Hier, aujourd'hui. E demain. Alors, hier, ontem. Aujourd'hui, hoje. E demain, amanhã. Quatre jours de samba não stop. Então, quatro dias de samba sem parar. Sem pausa. Estumbrasse. Ah, isso é uma coisa muito importante. Estumbrasse não é eu te abraço. Porque embrasser não é abraçar. Estumbrasse eu te mando beijos. Beijos para você. Em francês, infelizmente, não existe uma única palavra para abraço. É um país que não costuma abraçar. Portanto, eles não necessitam de uma palavra para abraço. Ao contrário de nós, brasileiros. Existem expressões que significam abraçar. Como mettre dans le bras. Ter entre os braços. Mas não existe uma única palavra para abraçar. Então, você não pode simplesmente dizer abraços. Meu querido, como a gente faz aqui no Brasil. Então, eles enviam os doutonsbrasse. Eu te mando beijos. Beijos para você. E ela envia novamente a carta da França. D'accord? Vamos continuar. Lisez as três cartas postais e indique para cada um. Quem é criou? L'expéditeur. A quem? O destino. E o tipo de relacion. Se é amical, familial ou profissional. D'accord? Então, quem é o expéditeur? Quem é o destino à terra? E quais são os tipos de relacion. Se é uma relação amical, profissional ou familial. Vamos ver. Primeira carta. Cher mamã. Cher e querida. Querida mamãe. Então, relação familial. Né? Mamã. Qui écrit? Ani écrit. A qui ela écrit? Madame Pascal. Alors, on va répondre. Né? Né? Qui écrit Ani? Aqui, Madame Pascal. Ah, perdão, esse era embaixo Tipo de relação familial Carta postal número 1 Deuxième Salut les filles Salut é uma saudação genérica, né? Você pode dizer salut para todo mundo Seria um hola E quem escreve? Caterine A quem ela escreve? Telsa, informatique Ela escreve para o pessoal da informática Provavelmente para o pessoal do escritório dela Porque o que ela diz? A bientôt au bureau Nos vemos em breve no escritório Então uma relação o que? Profissional, n'est-ce pas? Alors, qui écrit la deuxième carte postal? Caterine Aqui ela escreve Telsa Telsa, informatique E quel est le type de relation profissional? E la troisième carte postale? Cher Max Cher Max É um tratamento carinhoso É para quem Ou é da sua família Ou é seu amigo próximo É para pessoas próximas de você E ela também diz Je t'embrasse Je t'embrasse É uma coisa mais íntima, né? Eu te mando beijos Você não vai mandar beijos para o seu chefe Então, provavelmente uma relação amigável E quem escreve Monique? A quem? Max? Qui écrite Monique? A qui? Max Aqui, ela é crie A Max E quel est le type de relation amical? Certamente amical Ela chama de Cher Ela digita un brasse Então, tem muitos elementos do texto Que nos fazem entender Que é uma relação amigável Donnez des impressions sur un lié C'est un endroit extraordinaire Magnifique Génial C'est un pays de contraste J'adore cette ville Je passe des vacances marveilleuses Então, para dar suas impressões Sobre o lugar Lembra que a gente já viu na última aula? Lieu Significa lugar Alors C'est un endroit Androit significa o quê? Também significa lugar É outra palavra que significa a mesma coisa C'est un endroit extraordinaire Então, o que isso quer dizer? Que é um lugar extraordinário C'est un endroit C'est un lié magnifique Ah, faça atenção C'est magnifique Não é magnifique Em francês G, N É o mesmo que o nosso NH Do português Então, não se pronuncia magnifique Se pronuncia magnifique C'est un endroit magnifique C'est un endroit génial Super C'est un pays de contraste Pays País É um país de contraste J'adore cette ville Ville é o quê? Não é ville É cidade La ville de Paris A cidade de Paris Je passe des vacances Je me promène dans les parcs La ville Je me promène dans la ville Je fais du shopping Je me banho Je me banho? Não é eu tomo banho, não É eu me banho no mar Ou na piscina Je me banho dans la piscina Ou à la mer Je marche Qu'est-ce que c'est Je marche? Eu caminho Como a gente já viu na carta No cartão, perdão Je visite des musées Je visite la ville Eu visite museus Eu visite a cidade Como em um dos cartões postais A pessoa diz C'est la deuxième ville Que je visite É a segunda cidade Que eu visite Então Je me promène dans les parcs Je me promène dans la ville Marcher e se promener É basicamente a mesma coisa A diferença é que marcher É um verbo normal É inclusive um verbo regular E se promener É um verbo reflexivo Ele precisa do pronome antes Mas o significado É basicamente o mesmo Andar Caminhar Se promener Tá mais no sentido De caminhar Passear Enquanto marcher Tá mais no sentido De andar Je fais du shopping Eu faço Je fais A gente aprendeu esse verbo Na última aula Du shopping Eu faço compras E je me banho Eu me banho no mar Ou na piscina Dire le temps que fais Faites atenção Parce que c'est très important Dire le temps que fais E tempo Sendo singular O plural Sempre termina com S Alors Dire le temps que fais Il fait beau Ou il fait mauvais Você sempre vai usar Essa estrutura aqui Il fait beau Faz bom tempo Faz sol Il fait mauvais Faz mal tempo O tempo está nublado Ou il fait De novo Il fait chaud Ou il fait froid Il fait chaud Faz muito calor Como aqui no Rio de Janeiro Ou il fait froid Faz frio Il fait très chaud Faz muito calor Il fait très froid Faz muito frio Porque très muito Intensificando Alors Il fait chaud Calor Il fait froid Frio En réaliser Les cartes postales Et repérer Les informations Sur lieu Activité Des impressions E la météo La météo C'est quoi? La météo É a météorologie É o tempo Alors Então É para destacar Essas informações Des três cartons postais Le lieu O lugar Les activités As atividades realizadas Les impressions Les impressions Sobre o lugar E a météorologie Là on y va Ops Alors Cher maman Je suis aujourd'hui Devant les Pyramides C'est extraordinaire Mais il fait Très chaud Dans ces pays C'est à la frente Des piramides Provavelmente Elle está No Egito Il fait Très chaud Dans ces pays Bien sûr Elle est au désert Dimanche Je fais shopping Dans un souk Je te téléphone A mon retour Alors Les impressions Imaginez l'architecture J'adore cette ville Então Lugar É adorável Ela adora Je marche beaucoup Je visite les musées Je me promène dans un citroel parc Então Atividades Marcher Visiter les musées Se promener A tout à l'heure É un pays de contraste É un pays de contraste Isso pode ser bom Se você pensar Que o Brasil Tem diferentes paisagens E todas São magníficas Ou pode ser ruim Se você pensar Na desigualdade social Todo turista Que vem pra cá Percebe isso Il fait beau Então qual é o tempo A gente já aprendeu Que il fait beau Significa Tempo bom Faz sol O céu está aberto Nada de nublar Le carnaval Commence demain Quatre jours De samba Non stop Então Acho que ela está animada Porque o carnaval Começa amanhã E serão quatro dias De samba Sem parar As impressões São boas O tempo É bom E Manspe Qual é a impressão Sobre o país É que ele é imenso E de fato Pra quem vem da França O Brasil é imenso Com relação Ao território Espacial Geográfico Mesmo Caberiam 27 Franças Dentro de um Brasil Então pra um francês Isso aqui de fato É imenso Acho que a princípio As impressões São boas D'accord Então Lieux Ok Les activités Ok Les impressions Ok Mas nem todos Falavam da meteorologia A segunda carta postal O segundo cartão postal Não falavam de meteorologia Por exemplo Mas ok Alors lisez os 4 extraits De cartas postais Então lisez Vamos ler Lêem junto comigo S'il vous plaê Primeiro Agora Deuxième Je me baigne Ce château Ce château est très beau E son parque aussi Je passe des vacances Marveilleuses D'accord Quatrième Alors Alors on va comprendre Vamos compreender O que a gente acabou de ler Je vois Ce merveilleuses montanhas Então Eu vejo Essas maravilhosas montanhas De ma fenêtre Qu'est-ce que ce fenêtre? É a janelle Il fait très beau Essa eu não vou dizer Porque vocês já sabem Il fait très beau Mais No entanto Porém Il fait froid Então qual é o contraste aqui? Il fait beau Mais Il fait froid Je me baigne Tous les jours Sur cette belle plage Je pense à vous Então Enquanto ela se banha Ou ele se banha Todos os dias Nessa bela praia Ele pensa nela Se recorda dela J'habite au centre-ville Centre-ville Qu'est-ce que c'est? É o centre da Vila? Não O centre da cidade Dans cet hôtel très moderne Ma chambre É o trente-troisième Trente-troisième Etage Então Ma chambre Meu quarto Está no Trente-troisième Etage La nuit Je vois Les lumières de la ville De noite Je vois Qu'est-ce que c'est Je vois? Eu vejo Les lumières de la ville As luzes da cidade C'est magnifique Magnifique Repete avec moi C'est magnifique Quatrième C'est un endroit Extraordinaire O que a gente já viu Que significa endroit? Un lugar Extraordinaire Ce château É très beau O que a gente já viu O que a gente já viu Que significa très É muito O très é usado Para intensificar É muito Bonito Beau É bonito Ao contrário De belle Aliás Ao contrário Não É a mesma coisa Isso aqui Belle É o feminino De beau Belle plage Beau Château Então bela praia Bonito castelo Esse é um parque Aussi E o seu parque Aussi Também Je passe des vacances Marveilleuses Eu passe férias Maravilhosas Fete a condição Château É castelo E muita gente Chama o château de Versailles De palácio de Versailles Mas na verdade É castelo Palais É palácio Château É castelo D'accord B Chose-se Les symboles Correspondents A chaque carte Justifier Votre réponse Então nós temos aqui O que? Um guarda-sol Montanhas Um castelinho E uma cama Né? Um regado Alors On va voir Je vois Ces marveilleuses Montanhas De ma fenêtre Então se a pessoa Vê maravilhosas Montanhas Eu só posso Pensar nisso Nesse Não sei pas? Então Equivale ao número 1 Je me banhe Tous les jours Sur cette belle plage Eu me banho Todos os dias Nessa linda praia Só pode ser Esse guarda-sol Aqui Alors Numéro 2 J'habito Saint-Tré-Ville Dans cet hôtel Très moderne Ma chambre É au train Troisième Etage La nuit Je vois Je vois la lumière De la vie C'est magnifique Alors Ele só fala Sobre o hotel Sobre o quarto E sobre as luzes Da cidade Como aqui Nenhum desses desenhos Corresponde As luzes Da cidade Eu só posso levar A crer Que corresponde Ao quarto Do hotel Alors Numéro 3 C'est un endroit Extraordinaire Ce château É très beau Esse castelo É muito bonito Alors Numéro 4 C'est ça D'accord? Alors Les adjectives Demonstratives Pour Designer Quelque chose Faites attention Designer Não é Designer Designer Quelque chose Quelque chose Não é Qualquer coisa É Alguma Coisa Quelqu'un Não é Qualquer Um É Alguém Então Essa palavra Que quelque Significa Algum Alguma D'accord? Completer Avec les formes Présentes Dans les cartes Postales Et dans le Texto De l'activité Quatre Que foi A que a gente Acabou de fazer Alors Sangulier CPI Porque Qui começa Por É por vogal? Não Por consuante E cet hôtel Sete Porque O H Em francês Ele é Mudo Então O som Que a gente Ouve Não é Da consoante H É da Vogal O Então Não pode ser C Hotel Porque Lembra Que eu já Falei Milhões De vezes Vogal Com vogal Em francês Não dá Então Como O som Que a gente Ouve Não é Da consoante Mas sim Da vogal Portanto Cet hotel Com T E o plural C Chateau Porque aqui Se fosse só Chateau Com a U Seria no singular Mas como está Chateau Com X É plural Então Esses castelos Da consoante E agora Feminão Sete Plagia Sete E Sete Ville E o plural Como é que a gente Faz o plural No feminino Montanha Montanhas C Montanha Então O plural É igualzinho Tanto para o masculino Quanto para o feminino O feminino Demonstrativo É sempre o set Então A gente Precisa fazer Atenção Com o masculino Que tem o Se E o set Com o T D'accord? O plural É sempre igual Para os dois Feminino e masculino Então Só prestar atenção No singular Completez Avec Ce Cet Ou C Ou C No plural Né? A l'hotel Messieurs Bagages Sont à vous Bagages Au pluriel No plural Qual o Demonstrativo Que a gente Use? C'est Bagages Madame Vous avez Chambre Avec Vous Sur la Mer Ma Chambre Chambre É Féminin C'est Féminin Qual o Demonstrativo Sete Dobre A Dobre T No Féminin Vous Pouvez Remplir Formulaires S'il Vos Plé Les Formulaires En Formulaires Masculins Remplir É Preencher Então C'est Formulaires Agora Outra Exception Dans un Muget Anguille des Touristes Mesdames Lembra que Eu já Expliquei Messieurs Regardez Architecture Extraordinaire Se Começa Se Começa Por L'Architecture Qual que a gente vai usar? Sete Cette Architecture Extraordinaire Château No Plural Ou no Singular? Se só Com Au É no Singular Se fosse Au X Aí sim Seria Plural Alors Château Com Au Singular C Château Date Du XVI XI XVI Salle É La Célebre Salle Des Ambassadeurs Ambassadeurs É Embaixadores Então Esta Sala É Sala Célebre Dos Embaixadores Então Sete Salles Parce que C Féminin En 1780 Les rois Louis XVI Habitent Dans Région La Région Féminin Então Qual Demonstrativo Para Feminino Singular Sete Région Sete Région Agora Terceira Ambientação Dans un Trâns Então A primeira Ambientação Foi Num Hotel A segunda Foi Num Museu E Agora Dans un Trâns No Trem Uma Criança Com A Mãe Mamã Regarde Votur Elles Vont Vite Ah Aqui Já deu A Cola Votur É Carro No Caso Carros Porque Está No Plural Carro Em Português É Mas Aqui Ele Já deu A Cola Elle Em Francês Votur Carro É Feminino Alors Regarde Cé Votur Por que Cé Porque O Plural É O Mesmo Tanto Para Masculino Quanto Para Feminino Regarde Cé Voiture Elles Vont Vite Je Vais Être Assis A Place La Place É Féminin Então Sete Place Eu Quero Ficar Sentado Neste Lugar Por que Letras Ne S'arrête Pas A Androis Un Androis Um Lugar Masculino Então Cé Androis Não Cé Androis Parce Que Commence Par Voyelle Cé Androis D'acord Então Pode parecer Um pouco Confuso Mas se a gente For Raciocinando Aos pouquinhos A gente Regra a Resposta Exata Complete Avec Ce C C Ou C Estão Voir Ces Huit Fotos De Nice Ah tá Isso aqui É uma Foto De Nice Uma Cidade Na França Foto Númer 1 L'Architecture De Maison Maison E a casa La Maison Féminin Então L'Architecture De Cette Maison É Vraiment Original Então L'Architectura É Original Photo Número 2 Tu connais Avenue L'avenue Avenida C'est Féminin Tu connais 7 Avenue C'est La Célebre Comenade Des Anglais Foto Número 3 J'adore L'ambiance De Marché De Provence Marché É O Mercado Geralmente O Mercado A céu Aberto Super Marché É O Super Mercado Como Que A gente Conhece Aqui No Brasil J'adore Mais Les touristes Riches Descendent Dans Hôtel Hôtel Avec H Comment A gente Escrime C'est Hôtel Photo Número 5 Tu vois Ciel Ciel Le ciel Masculin Ciel Le ciel C'est ciel C'est ciel Bleu Azurzigne Soleil Le soleil Masculin Aussi C'est soleil C'est C'est La côte D'azur Anis Então Você vê Le ciel Bleu Le soleil C'est Nis C'est la côte D'azur C'est ça Esse C Significa É nis É A côte D'azur A costa Côte É costa Foto Número 6 J'aime Androi Androi É o que é mesmo Que a gente já viu Lugar Alors J'aime C'est Androi Ah C'est Androi Mas Androi Não é masculin Oui Mais Comence Par Voyelle Alors C'est Androi Parque Masculin Aussi C'est Parque É magnifique Esse parque É magnifique Ah Fleur La fleur C'est féminin Mais aqui Aqui T'as no plural Então C'est fleur Couleur Aussi Au pluriel C'est couleur C'est extraordinaire Et ça S'est bon Isso Soa Bon Photo Número 8 De ma fenêtre Je vois Jolie Église La Église C'est féminin Si c'est féminin Si c'est féminin Singulier C'est Sept Jolies Églises Alors Sept D'accord Et ta nom Est Difficult Par Est Alors Indiquez La Destination Bonjour Monsieur Une lettre Recommandée Pour vous Une lettre Recommandée Mais Qu'est-ce que c'est Ah Elle vient De loin Oh Le beau timbre Elle vient D'où Cette lettre Elle vient De Chine Ça fait Un beau timbre Pour ta collection Alors On va Comprendre Et Vamos Entender Où Que T'as Escrite Aqui Indiquez La Destination Indiquez O destino O destino Da carta Bonjour Monsieur Une lettre Recommandée Pour vous Então Ele usa Monsieur E ele usa O vous Um tratamento Super formal Provavelmente Entre um funcionário E um cliente Dos correios Etc Une lettre Recommandée Qu'est-ce que c'est O que é isso A gente Usa Essa expressão Qu'est-ce que c'est Para perguntar O que é isso Ah Elle vient De loin Ah Elle vient De longe Então Une lettre Recommandée É quando A carta Vem de longe Ou Les beau timbre Elle vient De cette lettre Percebe Aqui O demonstrativo 7 Quando a gente Usa O demonstrativo 7 No féminin Sangulier N'est-ce pas Alors Lettre Carta Féminin Assim Assim Como Em português E ao contrário De carte Postale Que é cartão Postal Lettre É uma Carta Mesmo Ah Elle vient De China C'est Por ça Que Une lettre Recommandée Porque Vem de muito Longe Vem Da China Oh Elle Oh Ça fait Un beau timbre Pour ta colecção Oh É um bonito Selo Para sua colecção Então Géralmente Essas cartes Que vêm De outros Países Vêm Com Selos Diferentes E Essa Pessoa Qui Provavelmente Coleciona Selos Alors Ça Fait Un beau timbre Pour ta collection Alors Répétez Avec moi S'il vous plaît Bonjour Messieurs Une lettre Recommandée Pour vous Une lettre Recommandée Qu'est-ce que c'est? Ah Elle vient De loin Oh Le beau timbre Elle vient D'où Cette lettre? Elle vient De Chine Ça Fait Beau timbre Pour ta collection D'accord? C'est pas Très Difficile Les prépositions As prépositions Si, nous já aprendemos Les articles Agora vamos aprender As prépositions Pour indiquer Les pays De Provence Et la destination Complétez Et justifiez Vos réponses Pour indiquer Les pays De Provence On utilise De D apostrophe Du Et D Plumiel D'accord? La lettre Vien Du Portugal La lettre Vient D'Espagne La lettre Vient D'Équateur La lettre Vient De Pologne Et la lettre Vient Des Pays-Bas Alors On va comprendre Vamos compreender A carta A carta Pays Féminin Pays Féminin C'est un pays Féminin Alors De Comme de France Parce que France C'est autre pays Féminin Et des Pays-Bas Pays-Bas Países Baixos Plurals Alors Plurals De Et S D'accord? Pour indiquer Les pays De destination On utilise En O Ou O Pluriel Les lettres Est Adressées A A Carte Est Invers Elle Est Adressée Au Japon En Angleterre En Iran Tunisie E O Filipine D'accord? On va Comprendre A Carte Est Endressada Au Japão Au Japão Por Qual? Parce que Japão C'est un pays Masculin En Angleterre Parce que Angleterre C'est un pays Féminin En Iran En Tunisie La même chose E O Filipine Parce que Filipine É pluriel Alors O O Pluriel Alors Então Para indicar O Destin Non De onde E O Pluriel Avec L'avion 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 Vient Vient Du Japon Il va En Grèce Alemanhe L'avion Vient D'Allemagne Parce que Il commence Par Voil Il va Au Brésil France Pluriel Pluriel Il va Etats Unis Pluriel Alors Il va Aux Etats Unis Philippine L'avion 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 Vient Des Philippines Il va Au Portugal D'accord ? C'est très facile É Só Prestar Atenção Seu País É Feminino Masculino Plural Ou Começa Por Vogal Como É O Caso Da Alemanha Começa Por Vogal Alors Fait Atenção A La Maison É Para Vocês Escreverem Aí Fazer Em Casa É Crie Une Carte Postale Então Une Carte Postale É Uma Carta Não Um Cartão Postal De Acordo Com Os Três Exemplos Que A Gente Já Viu Durante A A A De Carte De France Qu Que Que Carte De France É O Cartão Postal Da Fran Não É O Mapa Na Internet Ou Se Você Tiver Em Algum Livro Um Mapa Da França D'accord Chose O Habit Votre Amé Então O Lugar Escolha Em Algum Lugar Da França Um Lugar Para Onde Vai Morar O Seu Amigo Imaginário Para Quem Você Vai Escrever A Carta E Rediger L'adresse Escolha O Endereço De Acordo Com Esse Lugar Que Você Escolheu Por Exemplo Você Está Olhando O Mapa Da França E Você Escolhe Lille Então Você Vai Botar Cher Ami De Lille Tananã Tananã Você Vai Escolher Qualquer Lugar Da França Para Escrever A Carta Para Seu Amigo Donner Donner Des Informations Sur Lille Indiquez Vous Les Activités E Donner Vos Impressions E Sentiments É Sempre Seguindo Os Exemplos Que A A Gente Viu Durante A A A Diga Nessa Carta Informações Sobre O Lugar Onde Você Está Diga As Atividades Que Você Já Fez Ou Que Planeja Fazer Como Faire Shopping Se Banhe Sur La Mer Etc Donner Vos Impressions Sur Les Lieux Sobre O Lugar Cet Tem Lille Marveilleux J'adore Cette Ville E Seus Sentimentos Je Sou Très Contant Je Malheureux E Então Está Escrito Aqui Mas É Bom Também Dizer Qual O Tempo Il Fait Bo Il Fait Mouvelle Il Fait Chaud Il Fait Froid D'accord É Bom Para Vocês Irem Praticando Então Façam Mesmo Não Importa Tanto Assim Com A Grafia O Importante É Praticar No Começo A Gente Erra Mas Aos Poucos Vocês Vão Pegando O Jeito Merci Bocu E A A A Se Vê Na Próxima Aula